E aí pessoal, conforme prometido, segue o vídeo da estrada de Los Caracoles, no Chile. Ele fica entre o trajeto das cidades de Mendoza a Santiago. Oficialmente se chama CH-60 ou Ruta 60. Logo após ter realizado a imigração no Chile, em poucos minutos depois estará descendo a Cordilheira dos Andes através dessa estrada. Ela ficou conhecida pelas lindas e perigosas curvas, bem como a paisagem de fundo, olha, é realmente impressionante. Está figurado entre as 15 estradas mais sinuosas e perigosas do mundo. E durante o inverno ele se torna ainda mais perigoso por conta da neve e o gelo. Em outros casos podem até fechar a estrada por conta das condições climáticas. E dificilmente a velocidade ultrapassa os 50 km por hora. Claro, por conta dessas curvas bem acentuadas. E essa rodovia ele acaba descendo quase os 700 metros de altura em diversas curvas. Realmente valeu a pena esse passeio. Eu recomendo muito para que visitem esse trajeto. E aqui já estamos começando o inicio de los caracoles. Verão que as curvas são bem fechadas. E não existe nenhuma grade de proteção. Se o motorista se descuidar, praticamente que já era. E no futuro, se Deus quiser, eu pretendo ir de carro para realmente poder dirigir nessa fantástica estrada que fica na Cordilheira dos Andes. Bom, fiquem com o restinho do vídeo. Comente, curta e se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.